DJ Rubio tá aí Lembrei da minha avó vendo a casa com Guteira E os meus primos catando latinha na feira Final de semana nós ficava na esquina Cuidava de carro pra ganhar as moedinhas Mas hoje tá tudo diferente Nós era empregado, hoje o patrão é a gente Não dá um giro, olha como que nós tá Lancei uma nave nova e não preciso me gabar E as novinhas não param de me ligar Mandando isso me dá achar que eu vou me apaixonar Mas tá suave, não vou me iludir Eu já lutei por muitos poucos, lutaram por mim Mas tá suave, não vou me iludir Eu já lutei por muitos poucos, lutaram por mim Só a minha família que esteve ao meu lado Ainda quer vir me chamar de aliado Só a minha família que esteve ao meu lado Ainda quer vir me chamar de aliado Eu dormi e quando eu acordei eu comecei a chorar Porque eu vi na minha casa tudo flutuá Eu dormi e quando eu acordei eu comecei a chorar Porque eu vi na minha casa tudo flutuá Eu virei pra minha avó e prometi pra ela Que quando eu vira semicião na casa pra ela Que quando eu vira semicião na casa pra ela E não sou eu que é, escrevo minhas letras É dos que escrevem, eu só seguro a caneta E não sou eu que é, escrevo minhas letras É dos que escrevem, eu só seguro a caneta Lembrei da minha avó vendo a casa com gutira E os meus primos catando latinha na feira Final de semana nós ficava na esquina Cuidava de carro pra ganhar as moedinhas Mas hoje tá tudo diferente Nós era empregado, hoje o patrão é a gente Não dá um giro, olha como que nós tá Nancei uma nave nova e não preciso me gabar E as novinhas não param de me ligar Mandando isso me dá achar que eu vou me apaixonar Mas tá suave, não vou me iludir Eu já lutei por muitos poucos, lutaram por mim Mas tá suave, não vou me iludir Eu já lutei por muitos poucos, lutaram por mim Só a minha família que esteve ao meu lado Ainda quer vir me chamar de aliado Só a minha família que esteve ao meu lado Ainda quer vir me chamar de aliado Eu dormi e quando eu acordei eu comecei a chorar Porque eu vi na minha casa tudo flutuá Eu dormi e quando eu acordei eu comecei a chorar Porque eu vi na minha casa tudo flutuá Eu virei pra minha avó e prometi pra ela Que quando eu vira semicião na casa pra ela Que quando eu vira semicião na casa pra ela E não sou eu quem escrevo minhas letras É dos que escrevo, eu só seguro a caneta E não sou eu quem escrevo minhas letras É dos que escrevo, eu só seguro a caneta DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E não sou eu quem escrevo, eu só seguro a caneta